Outra coisa, Gordonoide, você perdeu o processo, para de ser caloteiro, você não falou que você tinha dinheiro, agora você não viu que ele era um caloteiro, paga cara, fala galera esse é o canal do Fight Music Show e Felipe Marques faz duras acusações a academias de gorgonoide e chama o youtuber de caloteiro, quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que rolou. Não, não, não é dele não, mas eu quero falar dele antes de passar para a Diana, eu quero trabalho? Eu quero antes de passar para a Diana, não, do Gordonoide não, nem conhecia, fui conhecer agora, não, 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 não precisa, eu quero, faz outro corte aí para mim, por favor, nós vamos pesquisar o Gordonoide que é dono da academia, então aí ó, ó Cref de Minas, Cref de Minas, compra uma carrocinha aí para chegar lá em Timóteo, ó lá ó, Movimento Fitness Gorgonoide Limitada, tá, aberta em 9 de dezembro de 2014, quase 10 anos, não está afiliada ao Cref Confefe, não consta filiação, como é que ele está funcionando? A academia para funcionar não tem que estar afiliada ao Cref Confefe, não tem que pagar? A outra academia, ó, Movimento Fitness Gorgonoide da Primavera, tá, aberta em 2 de 7 de 2021, aberta há 3 anos, também não consta registro no Cref e no Confefe, pode ser que ele tenha pedido, né, mas tem uma de 10 anos aberta e tem uma de 3 anos aberta que não consta, denúncia para o Cref aí de Minas, vai fazer uma visita ali para o nosso amigo Gordonoide, né, para ver se ele tem interesse de filiar a academia ao sistema Cref Confefe, aliás, é, o pessoal lá de Minas me falou que assim, o Cref lá, ele é, não tem braço para fiscalizar todas as academias, então assim, nós estamos fazendo uma denúncia aqui, tá, então essas duas academias em Timóteo não consta filiação ao Cref, Movimento Fitness Gordonoide Limitada e o Movimento Fitness Gordonoide de Primavera, não estão filiadas ao Cref Confefe, você acha que os professores estão? Não estão, né, também não devem estar, outra coisa, é, Gordonoide, você perdeu o processo, para de ser caloteiro, paga, paga, cara, ele perdeu o processo? Põe aí, Pablo, o advogado dele mandou um ofício no processo falando que ele não tinha interesse em recorrer, então se ele não tem interesse em recorrer, olha lá, ó, manifestar ciência da sentença, bem como desinteresse em recorrer, então paga, não é? Ele perdeu e não paga? Para de ser caloteiro, Gordonoide, como assim, cara, já falei que eu vou doar, né, que não é para você nem para aquele tonto do Jason que eu devo satisfações, mas eu já doei vários, tá, eu sabia que eu ia ganhar mais ou menos uns 10 pau aí, como dizia Aracid Almeida, eu já doei 9, eu já doei mil reais por mês esse ano, já contando o que você ia pagar, não dá o calote, coisa feia, né, se aí cheio dos pano, youtuber, cheio de patrocinador, né, mas na hora da parceria, da permuta, vem a sua pobreza, inclusive de espírito, né, esses caras, na hora de botar na mesa 10 contos, não tem, não tem, é tudo na permuta, é tudo na parceria, caloteiro, né, cara, paga logo esse processo, agora não é mais 10 não, viu, tem multa, é 15, é 15, tá, imagina agora, provavelmente o próximo passo do meu advogado é pedir o bloqueio da conta e dos bens, né, vai lá, ó, corre, tira o dinheiro da conta, viu, que vai ser bloqueado, viu, seu caloteiro, caloteiro, coisa feia, hein, e eu já doei, tá, e não é para você, hein, para esses youtubers, seus colegas aí, que eu devo satisfação, e põe ali o que ele publicou, que personal sem crefe é uma realidade, põe ali o post que ele colocou como chamada no canal dele, ó lá, personal sem crefe dentro da lei, que personal sem crefe é uma realidade, só se for em Timóteo, onde você mora, em Nárnia, você assistiu esse filme? Pode tirar, você assistiu esse filme? Do Leão e do Guarda-Roupa? Tem inclusive, tem um youtuber, colega dele aí que parece que essa semana saiu do Guarda-Roupa, né, todo mundo já sabia, não sei qual que é a novidade, saiu no UOL, deu na Jovem Pan, aliás, não confunda a emissora Jovem Pan com o Jovem Pan, hein, são coisas diferentes, tá, não confunda, não confunda, Gorgonoid, paga, hein, paga, coisa feia, coisa feia, deixa de ser caloteiro, cara, eu não preciso desses 10 merréis seu não, tá, se isso é dinheiro pra você, dono de duas academias, de canal de youtuber com um milhão de seguidores, com várias parcerias, eu lamento, pra mim não é, tá, é dinheiro de pinga, certo, então paga, seu caloteiro. E aí galera, será que Gorgonoid vai responder a essas críticas? Deixa nos comentários o que achou ativo e o sininho pra não perder nenhuma novidade.